Eu morava na Augusta, quando eu cheguei eu morava na Augusta Eu era muito a morar na Augusta, cara Cara, não façam isso pra vida de vocês A rua, cheira Os caras vão ficar putos, cheira a mijo Vômito, sábado de manhã, puta que Então eu ficava, eu chegava de show Aí eu ia comer ali no Tinha um restaurante Que ficava até mais tarde, que era baratão Tipo, era 15 conto, um bagulho E tipo, puteiro pra caralho Ali, aqueles puteirinhos de porta Que os caras, 5 reais, cara, não paga o custo 10 reais, duas cervejas e um strip O cara, eu falo, mano, abre uma planilha Que o engenheiro, você tá perdendo dinheiro Cara, não paga isso aí Tô pagando 10 conto, tô ganhando duas cervejas e um strip Não, mas imagina qual que é a porcentagem Dos caras que vai pro quarto Então, cara, é, pode crer Então deve ser aí que ele ganha, porra Empreendedor Diferente E aí, tipo, eu ficava brother das putas Que tipo, eu chegava do show, ia pro restaurante As putas estavam lá, que era baratão também E aí, pô, como é que você virou isso? Pro instituto, tem lá, tem um filho em Curitiba E não sei o que, minha família acha que eu sou estudante O caramba, que Então, bicho, eu conhecia a galera toda Conseguia comer os outros E elas já vinham, não, vou lá dormir na tua casa Eu não vai, cara, vou cobrar Eu tô igual você Aliás, dá dinheiro Inclusive, uma vez eu tava correndo ali no Parque Trianon Tô correndo ali em volta Aí, pô, tirei, sexta noite Tirei a camisa, sentei E veio o maluco, meu irmão, sai fora Você sai fora o que, cara? Vou brigar uma hora, né? O cara, esse aqui é meu lugar Eu, pô, é São Paulo, irmão É o lugar de uma galera Ele, não, é meu ponto Eu falei, que ponto? Ele, eu sou Michel Eu falei, mentira Chega aí, mano Eu, como que é isso? Ele é, garoto de programa Aí, eu, sério? E como é que essa, pô? Ele, mano Que a gente mais pega de cliente Ele falou na época É véio casado Que o cara não tem a manhã de assumir Não sei o que E é aí que a gente faz dinheiro Aí, eu, pô, mas você é gay? Ele, não, é profissional a parada Aí, eu, caralho, mano Às vezes eu broxo com mina Eu tô até pensando Esse cara é muito profissional Esse cara é muito profissional Esse cara é no nível de profissionalismo Que eu não Eu nunca vou chegar, eu acho Em nada que eu faça na minha vida Falei, parabéns Não peguei na mão dele Mas eu falei, parabéns Ele só te viu sem camisa E achou que tu tava ali Todo cheio de óleo pornográfico, né? Não, ele tava Eu tava de suado Entendi Ele falou, sai fora Eu falei, mano Será que eu vou tirar seu dinheiro? Caralho, cara Eu não sou tão profissional como você, cara Cara, muito doido, né? Que pira É, aí eu gosto de ouvir muito a história Pois é, e o mais interessante É que tu chamou o cara Pra trocar ideia É, eu faço isso, cara Eu gosto muito de ouvir a história Como é que você veio Como você parou aqui, velho E sempre tem uma história massa Você fala, mano Olha as ideias, esse maluco Pega uns caras, tipo, sei lá Os caras Tipo, sei lá Qualquer um cara Celso Portioli, por exemplo Ele mandava pegadinha pro Silvio Santos É, é Era locutor, mandava pegadinha Então faz aí as pegadinhas Começou a fazer pegadinha O cara apresenta o Domingo Legal E tem perfume com o nome dele Não é muito doido essas paradas? Eu acho muito doido E aí eu uso essas porras tudo também Aí o lance de ouvir a história É muito bom pra você contar a história, né? Igual, você vira um bom escritor Se você ler muito Então se eu ouço muita história É, é Eu viro um bom contador de história, talvez, né? Então eu gosto muito de ouvir a história Faz todo sentido mesmo Desde moleque Eu gosto de ouvir a história pra caramba Se você quiser contar um monte de história Eu fico ali de boa Igual Eu tava falando o quê? Então tá um bom mentiroso também E muito bom Não, meu trabalho Eu sou uma fofoqueira Monstra Porque Meu trabalho Eu sou a vizinha da tua casa Aquela vizinha que tem corpo de pug Não tem que ter a barriguinha assim A bunda pra dentro Eu sou essa pessoa, cara O meu trabalho é ser essa pessoa O que acontece é uma história Eu preciso aumentar essa história Entendeu? Então é a sua vizinha que fala O cara machucou o dedo Você viu? Quase perdeu a perna É, não O médico veio aqui Não foi, caralho Esse é meu trabalho Eu sei exatamente do que você tá falando Esse é meu trabalho Acontece um negócio desse tamanho Eu tenho que contar isso em meia hora, entendeu? Porque senão eu vou contar 20 histórias no meu show Então eu vou contar um aí Blá, blá, blá Eu vou colocando coisas Vou colocando elementos E é isso Mas eu acho massa, cara Hoje eu tava falando Hoje eu fui na praça Gravar a praça Aí eu Pô, o Carlos Alberto é um fenômeno O cara muito louco Eu acho ele muito maneiro, assim O cara, porra Desde... Eu queria tomar uma com ele E ficar caladinho Falei, conta aí, velho Tipo, porque ele deve ter muita história Mas quantas histórias esse cara não tem, velho Pra falar Sabe o que você pode fazer? Você pode começar um programa como esse Porque foi assim Foi assim que eu Essa foi a minha conversa com ele Vai, fala aí, Casalberto Mas, bicho Eu tive um podcast Em 2018 Você ia de quando? 18 Eu fazia Chamava Fala aí Fala aí, Renato Só que assim Nem Foi o seguinte Eu vi O que é Acho que foi a referência de todo mundo O do Joe Rogan E aí os caras Mano, você podia fazer um negócio desse A gente nem sabia que era ao vivo Então eu gravava Eu entrevistei o Thiago Negro O Léo Picom Uma mulher que tinha Educação Eles amam o nome dela Era Educação Não Violenta Tipo, ela Cara, não é que ela não bate Calma aí Se é não violenta A princípio Ela não bate Não, não Mas não é só isso Ela não reprime Não deixa castigo Eu fiquei bravo nesse podcast É Que eu falo Pô, eu já tô querendo bater em você Cara, ela Não, tudo é na conversa Eu falei, cara Tem quanto tempo? Tem 18 ou tem 5 anos A gente tem amostragem pra esses adultos? Eu perguntei isso Ela, não Porque na Noruega Eu falei, cara Sei lá Então eu entrevistei Eu entrevistava uma galera Que qual era o Eu não queria levar comediante Não queria levar Por quê? A minha A premissa do podcast Que eu queria Que era esse E era gravado Então tipo Aí eu comecei a botar no meu canal Aí eu comecei a me encher De chamar os convidados Que deve ser a parada mais chata Não, não tem dado Tenho dado Eu falei, ah, vou parar de fazer essa porra Eu fiz acho que uns 6, 7 episódios Aí tipo A minha premissa era Eu vou chamar pessoas Que não tem nada a ver com a minha parada Pra ouvir histórias Que não tem nada a ver Era isso É o que o Maurício Meirelles faz hoje No achismo O Maurício me copia Desde Acho que 2013 Ele copia Além dele ser um grande copião Cara Ele agora tá querendo lacrar Virou lacrador Virou lacrador O principal alvo dele É o coitado Do Vitor Sá Inclusive Já já ele bota o nome Do show dele Com o meu nome Tornei que eu mais temia Que é coisa dele Não duvida O webbullying não é dele Você sabe disso Não, o webbullying é de quem? É gringo Já tinha na gringa Entendi E aí ele Não com esse nome Era outra parada Mas o Maurício Assim 90% das coisas que ele faz É copiado Isso aí é Não, assim Você vai conversar com ele Parece que já conversou com ele Tá ligado? Exatamente O cara é um déjà vu Tudo que ele faz Cara, eu acho que eu já Será que eu não já vi isso aí, cara? Não, não Tá Que aconteceu uma história De uma amiga minha Pô, não vi há mil anos E essa menina Pô, chegou Ela foi da minha sala Da faculdade e tal Foi no show meu Fez engenharia, né? Fiz engenharia Que coisa, hein, cara? Que delícia, né? Que porra Eu não sei o que eu quero Da minha amiga Não, agora eu sei Mas eu fiz engenharia Pô, eu era bom em matemática e físico Falei, só pode ser o quê? Engenharia Ótimo motivo Pra você escolher as coisas Fiz engenharia Eu sou formado em engenharia elétrica Lá na Federal do Espírito Santo E também sou formado Em automação industrial No No Instituto Federal do Espírito Santo Ah, tu fez Instituto Federal? Eu fiz também Só que no Rio Lá a gente chamava de Cefete Ah, era Cefete também Depois virou IFES Instituto Federal Que era escola técnica, né? Centro Centro Federal de Educação Tecnológica É isso E você fez o quê lá? Eletrotécnica Só que eu não fiz, na verdade Eu cheguei a dar aula de eletrotécnica Depois no Senai, mano Caralho, cara Eu dava aula no Senai, pô De condutor Mas tu era um babacão dando aula? Como assim? Fazer piada, caralho Isso é babacão pra você? Ah Tô brincando É isso que você chama de babacão? Esses eram os meus professores favoritos Os babacões Pô, inclusive Uma das grandes influências minhas Pra comédia Eram professores meus Tinha um cara, o Jim O nome do cara era Jim Duas coisas que eram piadas O cara Mano, ele era Ele chegava Ele era professor de literatura E falava Cara, eu não quero Nem sei se vocês vão gostar Que eu falo isso Eu também tenho um professor Que tem uma história Que eu prefiro não contar Pra não atrasar o amigo Ele se vira com essa pica E falava Eu não quero que vocês leiam Nenhum livro que vai cair no vestibular Porque eu vou explicar pra vocês De outra maneira, sacou? E o maluco Era um monstro Ele subia na mesa Era massa Mas eu não era muito não Eu era mais serião Por quê? Porque eu dava aula Pra galera do Pronatec Na época Que era um programa do governo Que a galera E os malucos Que eu dava aula, meu amigo Eram os malucos bravos E armados pra escola Tô ligado Então você não pode dar Muita abertura Tô ligado Não, eu já passei Os perrengues De tipo Larga o celular Menino Você vai fazer o quê? Eu falei Não, nada Eu vou entrar no grupo Agora Passei os perrengues Aí eu falei Cara, não tô afim Aí então eu era mais sério Eu era um professor sério E o foda Quando os moleques descobriram Aí eu já tava fazendo stand-up Aí teve Acho que em 2010 Eu fui na Narrique E aí eles descobriram Olha aí, professor Vai fazer piada não, irmão? Aí eu Cara Eu tô tomando a celeiro Dos moleques Falei Não, vou fazer piada não É E era batata Renato Batata Que é meu apelido de moleque Então é batata então Caralho Que que eu vou fazer Caralho Perdeu o respeito total Total Aí eu falei Não é isso não, cara Engenharia não é isso não 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 Ó A minha história Eu Eu entrei E eu tinha aula do técnico Na parte da manhã E o ensino médio Na parte da tarde Então basicamente Ficava o dia inteiro na escola Tinha dia que eu Que eu ainda estudava Estudava não Eu fazia natação à noite Então era Eu já saia de casa Seis horas da manhã E chegava em casa Oito, nove horas da noite Você era mais compromissado Que hoje, né Cara Era sinistro Sinistro E aí Cara Não tem nada a ver Comigo essa porra E eu fui vendo Ao longo da parada Que assim Cara No futuro eu me formei Em letras Tá ligado Não tem nada a ver Nada a ver com Poxa Estudava eletricidade Eu fiz uma prova Comigo também não Eu fiz uma prova De eletricidade Eu não lembro o nome Do professor Cara Mas ele era gente boa Pra caralho Eu fui muito babaca Com ele Ele fez a prova lá E eu olhei Que assim Eu não sabia porra nenhuma Porque eu não sabia Não sabia Aí Eu comecei a escrever Aquelas piadinhas do Chaves Fazer um desenho Do mexicano Ficando ovo Tá ligado Da caixa registradora De uma tecla só De uma tecla só O sanduíche de ovo Fazer umas piadinhas idiotas As respostas Eu botava umas piadinhas idiotas Eu fui banido Da aula Daquela turma Fui banido Os caras também Não tem lixo Não aguentam nada Nessas caras Aguentar nada Mas eu passei um pouco Estamos falando de 2001 2002 É isso Mas na verdade assim O motivo pra eu ter feito engenharia É porque eu era realmente Eu era muito bom em engenharia Em física e matemática Era muito bom Tipo assim Destoava da galera E eu tenho um irmão Que fazia engenharia Se formar E teoricamente Pô você vai ganhar dinheiro Engenharia dá dinheiro Olha os motivos que a gente usa Pra escolher a parada E no meio da engenharia Claramente Eu virei presidente do DA Diretório acadêmico Aí eu organizava as festas Com a galera Eu fazia tudo Menos a parada da sala Tipo Eu pegava Eu ia de ônibus pra faculdade Tinha o bar do mãozinha Mãozinha Mãozinho Se alguém avisasse pra ele Esse cara ia voar É verdade Pior que é verdade Jogava sinuca pra caralho Que ele já tava na posição É verdade Isso é verdade Isso não é nem piada Que eu tô fazendo Que se for piada Já não pode Mas se for verdade pode É fato Mãozinha é monstro Nivilomas o nome dele Cara Muitas vezes Eu ia de ônibus Era no ponto da frente Eu parava no ponto E já atravessava a rua Ia pro mãozinha Que se for da aula E aí uma hora Uma professora minha falou Cara Por que você não faz Comunicação cara Você tá sempre ligado De ir pras paradas Falei não Engenharia é fora Fiquei 10 anos Fazendo engenharia Fiz 10 anos Engenharia Tá maluco Porque eu não queria Aí uma hora eu falei Mano Eu entendo Ao invés de ir pra aula Vai beber E pega pouca matéria Pro semestre É Vai carregar E chega a hora Que o bicho Vai jubilar Tanto que jubila com 9 E eu Devia ter feito comunicação Que na conversa Eu convenci os caras De que eu ainda ia conseguir Formar Em 10 anos Eles não me jubilaram E aí tipo Quebraram o negócio De pré-requisito Eu pegava 11 matérias Pro período E ia passando em tudo Aí formei nessa porra E na hora da formatura Na hora do Projeto de graduação E aí O que você vai fazer Eu falei Pô agora eu vou virar humorista E foi isso mesmo Que eu já fazia Os caras Pô que decepção O máximo que tu trabalhou com isso Foi dar mais aula Eu Tinha começado Uma empresa Com Dois amigos De projeto Olha só Projeto de subestação De De empresa De pedreira Olha Cara E aí eu tava nessa Aí eu já fazia também Stand up E aí eu falei Lá no Espírito Santo Fazia devagarzinho Pá 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 Fazia lá nos botecos Já tava começando A ficar legal lá Só que eu não via Mais pra onde ir Aí quando eu formei Tinha essa Pintou um brother bezerro O brother meu Falou Tenho emprego pra você Que eu sempre fui bem Assim Eu sempre tive um network Legal Entendi Ele falou Você é burro Mas eu tenho um trampo Bom pra você Aí porra Aí eu falo Cara eu vou pra São Paulo Eu pego esse trampo Aí eu falei Ah mano Eu vou pra São Paulo Ver qual é de contar piada Aí vim E aí hoje é isso aí Que o Brasil Aí tamo aqui no flow Vem ser Mas eu entendi cara Mas enfim Que momento que chegou O stand up Foi durante a faculdade Durante Cara quando começou O CQC ali Pra mim 2009 Eu comecei a ver uns vídeos Eu sempre gostei Da parada Cara comédia É uma parada que assim De moleque Eu não podia Proibido Eu dava um jeito De arrumar umas revistas De piada do Ari Toledo E decorava as piadas E ficava contando Em casa pros brother E meu pai tipo churrasco Ele O Renato sabe Contar piada Aí vinha um moleque Ah tinha um aloro Sabe Essas piadas de antiga Aí eu gostava Mas porra Não achava essa parada De contar piada Dá dinheiro Aí Escola Trabalho de escola Aí eu escrevia uns textinhos E fazia lá uma apresentação Mas beleza Quando eu vi O bagulho Fala pra galera Era tranquilo pra tu Sempre foi Sempre foi Sempre eu fui o cara assim Você faz o trabalho Eu apresento Tá Sempre Sacou Que eu não gostava de fazer também Eu entendo Eu era esse cara também Eu falava mano Vocês que não gostam de falar Eu juntava com os nerdão Que eram os caras Problemáticos ali Eu não gosto de falar com os outros Falei Fica tranquilo irmão Eu vim te salvar O cara fazia um trabalho Impressionante Falei